Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá dentre o céu e o chão Eu tenho que gastar infelizmente Mas tá tranquilo, você fica descontente Na moral, diz um truque Pego, gasta outra parte e vai chorar no Facebook Aí na moral, a rima é rara Aí meu parceiro, você não tem nenhuma vergonha na cara Eu faço freestyle, chego aqui desenvolveu Tá ligado, vai dar tudo, eu chego aqui com o argumento Eu vou gostar seu pai, mando não proceder Quero ver se tu vai ser sujeito ou não pra responder Se liga na parada, eu chego na levada Lembro drama aqui na armada e a porrada na tua cara Cansei pra cacete, chego desenvolveu Tu tá ligado, mano, eu chego lá aqui no argumento Sabe por que? Você se fudiu Tô pai ficou cego no dia que você nasceu Se liga na parada, eu chego na levada Não fica putinha, a rima não é temporada Eu rima no momento, chego aqui desenvolvendo Tá ligado, vagabundo, eu chego aqui no argumento Eu gasto o seu pai, você gasta a minha mãe Se liga, meu parceiro, que eu estouro o champanhe Tá fudido Tá ligado, meu parceiro, que eu estouro o champanhe Tirei tudo, meu parceiro, que eu estouro o champanhe Falou de pai, falou de mãe Tietchan, erra E aí que veio E na tua casa, coisa maluca Também cheira salão, moço e cheira no jantar açúcar Não, é louca, ela é insana Aí na boa, você vai apanhar, nego drama Você falou do meu pai, ele é cego Então eu também devo ser, que seu talento eu não enxergo Aí, meu mano, aí na roda que eu te nego Você sabe se é um lixo, pro lixo eu te entrego Claro, você tá falando tanto de pai Falou que eu chorei, até no Facebook Mas só que mano, mostra o que onde a sua casa cai Eu sou mais que mano, meu freestyle é um truque Viva a visão, você não percebeu Você não percebe, mas recebe, se fudeu Aí na boa, mano, e na próxima vai chorar Só espera, você vai morrer quando o beat virar Falou da mãe Falou da mãe Falou da mãe, eu me enxergo Melô, olha só, aqui eu te nego Você tá ligado, já falei pro lixo, eu vou te entrego Como eu disse, anti-negro Que parece um metal cale tocando só em rapos cegos Aí, meu irmão, agora tá ligado? Eu vou seguir no sangue, só vou improvisando Aí, na moral, você pega a visão Falou do que meu pai? Não tem a visão Ele é deficiente visual Ainda faz faculdade, indo no trabalho Diferente de tu, joga-pau Ele é deficiente visual E como o Anza disse, eu te pego no instrumental Vou te bater, vou te enxergar de porrada Porque, irmão, você não consegue ter uma lembrada Eu falo, gastar sua putaria é normal Você vai ver, mano, que no fim você é normal Porque agora você passa mal Minha rima é tão foda que eu tirei a sua virgindade mental Eu sou o Macau Caio Chego tranquilão Cala-se a boca Seu pai não consegue nem ver televisão Se rima na corada Adeu, amiga Chego na dona da improvisada Sabe por quê? Eu rimo na acústica Vou te respeitar Pra não topar e chorar o clipe da sua música Eu chego aqui, rolando no momento Tu tá ligado, mano Eu chego aqui desenvolvendo Meu pai era da boca Esse é o dialeto Ele tomou tua alada Porque não enxergou o papo reto Se rima na corada Eu chego na levada, meu amigo Quando eu irmão porrada na tua cara Tu tem que aprender Chego de exposição Batalha é uma batalha Não leva pro coração Sabe por quê? A alma revigora Se tu não aceita a batalha Pega suas trouxas e vai embora Aceita perder Chego de proceder Se liga, tá ligado Eu chego logo Engorrajada Até eu abrir Sabe por quê? Meu nome, você não compreende Um dia se perde Outro ganha, meu filho Aprende MC Choice Topou barulho quem gostou Da reme do freestyle do MC Choice Barulho quem gostou Da reme do freestyle do MC Nego Drama Nego Drama Choice Nego Drama pra próxima fase Acabou essa fase Falta um semifinal De hoje Batalha Que faz Tchau E aí Da Desde hoje